Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One Estamos aqui de volta com o Super Mario Maker 2 Mais um dia, mais duas fases, ou uma, não sei como é que vai ser, né? Mas que é muito difícil Eu achei essa fase aqui pro dia de hoje, olha Sky Amusement Park É de um feito por um japonês chamado... Esse nome aí, que vocês estão vendo aí? E vamos jogar, ó, 10 mil pessoas jogaram, mas só ganhou 2.900 likes É, vamos jogar o ré... Só 13% terminou, não, 88% terminou O recorde é 1 minuto Não sei se a fase é tão fácil assim Mas o nosso objetivo aqui não é bater ré O nosso objetivo aqui é terminar a fase E mostrar pra galera aqui as fases também Essa musiquinha parece que é tempo, né? Mas não é, essa aqui não é tempo não Essa aqui tem que... Oh! Ok, entendi Vamos lá, vai vir pra cá Ok 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 Maneira Maneirinha faz o cara Não vai dizer que não é maneira Bem maneiro, pô Pô, bem feitado pra caramba, cara Ok Perdi o capacete. Tá bom não tem problema. Cara que maneiríssimo cara. Ai que beleza. Vou entrar na portinha. Não sei se vai entrar na portinha. Ok. Ok. Pera aí. Pera aí. Ah não. E agora? Ah não. Ah peguei aqui. Beleza. Pera, pera. Ah esse aqui não vai. Maneiro, maneiro. Legal. Inverteu a posição da roldana. Eita ferro. Só o nome então. Entrei aqui nessa porta. Não tinha muito o que fazer. Entrei. Não tinha que fazer nada. Entrei. Não tinha que fazer nada aqui. Ok, entendi. Tem que segurar aqui. Poof! É isso, pô. Falta só um. Falta só um. Ah, já peguei a chave. Já peguei a chave. Então sai. Entrei aqui. Entendi. Tem que segurar o botão para ele poder dar aquela cusparada bonita. Aí pronto. O negócio foi pegar a vida e levar aquele negócio para lá. Foi. Terminei de fase. É. Não é um negócio muito simples. Não é difícil também não. É bem gostosinho de jogar. Dá para perder umas horinhas aqui. Os horinhas não. Os 3 minutos aí. Ah, valeu a pena. Valeu. Vamos dar um like aqui para o cara. Mas vamos sair. Não vale a pena jogar de novo não. Próxima. Vamos para a próxima fase. Deixar aqui o ID na tela. Interessante a fase. Vale a pena jogar. Divertidinha. Divertidinha. Não daria nota 10 não. Daria nota 6,5. Vamos procurar uma próxima aqui. Temos uma aqui ó. Chama Music Speed Run. 40 segundos. 11 mil pessoas jogaram. E 2.400 pessoas deram like. 20% concluiu. Por que será? Será que tem alguma parada? Vamos jogar aqui. Vamos jogar essa aqui para ver. Vou trazer aqui para vocês. Música Speed Run. É. Música Speed Run. Eu estou com música aqui conforme eu vou passando. Eu vou pulando. Eu vou pulando. Tive que soltar ali, 4 segundos. Será que eu vou tomar bomba? Não, eu não tomei bomba não. Ah, maneirinha fase cara, eu fiquei meio apreensivo assim. Será que é uma coisa diferente? Meio louco não. Ah, até que é tranquilo. Mas é, speedrun, maneira, 20 segundos, qual é o recorde? 32, eu fiz em 35, vamos dar o like, mas vamos mais uma vez aqui. Só vai. É porque na verdade só tem agulha e eu acho que tem que pular, tem outros que não precisa pular nada. Só você vai embora direta. Ela é muito poluída maluco, eu sou segredo, eu não sei, um dos dois. Aqui tem que pular, aqui tem que pular, aqui tem que pular, acho que tem que pular. Os 4 tem que pular, opa. Show. Acho que eu tenho que usar óculos. Já falei isso no outro vídeo aqui. Aqui precisa pular, aqui tem que pular aqui embaixo. Oh oh, aqui tem que pular também. Não, é de novo. Não, tentar bater o recorde, bater o recorde não vou conseguir talvez. Mas pelo menos fazer direitinho, eu consigo fazer para diminuir esse tempo. Tempo, que isso. Quem fez o 32, eu fiz o 35, eu fiz o 32 também. Eu que vacilei ali, pô, naquela saída ali. Eu que vacilei feiamente. Tô com o cotovelo aqui na mesa e não chocando. Ok. Caguei. Essa aqui eu vou dizer para vocês que eu caguei muito. Ah, era para ter pulado, infeliz. Eu tô jogando pior do que da primeira vez, cara. Como pode isso? Vamos explicar como é que sucesso 7. Não faço essa menor ideia, mas vamos lá. Mais uma vez, tentar aqui de novo. Cara, vamos, se vê o negócio pula. Não vou dar mole não. Tô querendo não pular. Igual aqui que eu ri da outra vez, aqui eu não pulei. Aqui eu não pulei, aqui eu não segurei, aqui eu não soltei da última vez. Vamos pular, não vai matar nada. Pula, caceta. Que isso, desgraça. Pula, que não morre não. Vai, vai, vai. Foi. Yeah. Vamos ver quantos segundos eu fiz. A diferença é boa. Pelo menos 2 ou 3 segundos aí, acho que deu. Vai que deu? Aí, porra. 4 segundos de diferença, tá bom. Agora eu gostei. Fiquei... Caraca, fiquei só 17 milésimos atrás do record. Então, já tá bom. Espero pra vocês também estejam ok. Vou deixar aqui na tela o ID da fase, 20% completou. É fase fácil, não é difícil. Muito boa fase também. Se você gostou desse vídeo, vamos ficar por aqui. Foram duas fases hoje também. Eu acho que é o suficiente. É bem rapidinho também. Eu gosto de vídeo rápido. O meu editor ama, então, vídeo rápido. Eu gosto de vídeo rápido também. Eu sei que vocês gostam também. Só pra ver como é que é uma fase nova. Divertir um pouquinho e partir do próximo vídeo, ou pra ir pra aula, pra fazer outra coisa da vida, né? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto e até o próximo vídeo. Eu fui! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau tchauöm... Obrigado.